Aprender um novo idioma é certamente conseguir entender o que é dito nessa nova língua. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu decidi falar de uma coisa que eu sempre ouvi, mas na verdade eu parei para pensar e não é real, né? Eu sempre ouvi que eu tinha muita facilidade para aprender línguas, para aprender idiomas e que por isso que eu falava assim, assado e tal, e eu percebi que na verdade não. Eu tenho sim esforço para aprender, é verdade, dedicação, quando me dedico funciona, mas eu também aprendi alguns truques nesse meio tempo que me ajudaram a aprender mais rápido. E é nessa série de seis vídeos que eu quero compartilhar com você essas dicas e esses truques que eu aprendi para que você também aplique isso, não necessariamente no italiano, eu vou falar do italiano, mas pode ser no francês, no alemão, no inglês, em sei lá, em que língua for. Isso ajuda em qualquer idioma. Vamos lá? Bom, antes de começar, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, clica no joinha e no final compartilha esse vídeo com quem você achar que está precisando de umas dicas para ir mais rápido aí no aprendizado do idioma. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que sim, eu fiz curso de italiano, mas eu quero deixar claro como eu fiz curso de italiano, tá? Na época, eu comecei a me preparar em junho de 2015 para vir em julho, perdão, agosto de 2015 para vir para a Itália em junho de 2016, foram dez meses e nesse meio tempo eu tive uma aula por semana de uma hora de italiano básico numa classe com 20 pessoas de diversas idades, diversas bagagens e diversas expectativas. Então, esse nosso professor, que na verdade era um irmão da igreja, que fez um trabalho excelente dentro daquilo que era possível, ele mostrou tudo aquilo que dava para mostrar nesse período mais claro, com uma classe super heterogênea, com gente entrando e saindo o tempo todo, porque não era um local fechado, a gente fazia num local que tinha circulação de gente, com criança, adulto, idoso e tal. Era muito complicado passar um conteúdo muito forte, então ele fez o melhor que ele pôde, mas de fato foi bem básico o que ele passou e o que fez a diferença para mim em relação ao restante da classe, ou a maioria das pessoas da classe, é que eu peguei e durante os outros dias extra curso, eu fiz isso que eu vou contar para você agora e esse vídeo de hoje tem a primeira coisa que eu fiz. Bora lá? Bom, a primeira dica então, é que eu comecei a procurar músicas em italiano cantadas por brasileiros. Por quê? Bom, o que eu fiz, né? Desculpa, eu estou resfriada. De novo. Vamos lá. O que eu fiz? Então, por exemplo, eu peguei, e vou pegar, vou deixar depois na descrição a sugestão, eu peguei um CD de um cara que eu gostava demais, chamado Renato Russo, e ele tem um CD chamado Equilibrio Distante. Esse CD, ele canta várias músicas em italiano, e tem uma tradução até de uma música que ele fez do português para o italiano, mas eu vou falar primeiro dessas músicas em italiano que ele cantou, e esse foi o primeiro passo. Por que que eu peguei o Renato Russo? Também eu ganhei depois um... Na verdade, eu tinha já ganho um CD do Toquinho cantando em italiano também, e algumas músicas diversas, né? E eu fiz isso com vários brasileiros, mas por que que eu fiz isso? Primeiro, porque eu precisava acostumar com o som das palavras em italiano, e nada como você ouvir alguém falando italiano para se acostumar. Mas a segunda coisa é, pegar um brasileiro cantando italiano, me fazia entender as palavras tirando o sotaque da frente. Por quê? Porque, na realidade, quando você ouve italiano falando italiano, ele naturalmente vai trazer o sotaque dele. Então, por exemplo, se eu disser pra você... Bom giorno... É difícil, né? Mas se eu disser assim... Bom giorno... Eu me chiamo Camila... Tá vendo? Eu já ponho acento, é difícil. Mas se eu puser assim... Bom giorno... Eu me chiamo Camila... Eu habito a Paride... É uma coisa. Agora, se eu virar e colocar o acento... Bom giorno... Eu me chiamo Camila... Eu habito a Paride... É diferente. Eu já mudei a maneira de falar. Então, de fato, dificulta. Eu tenho super pouco acento em italiano. Mas tem italianos que tem um acento carregad... Acento sotaque. Carregadíssimo. E isso dificulta demais. Então, a primeira dica é pegar... Tem Renato Russo, tem Toquinho... Tem um monte de gente que cantou em italiano. João Gilberto cantou em italiano. Foi muito engraçado. Porque aí ele não tem sotaque nenhum, né? Então, aí ficou até esquisito. Porque a pronúncia é até um pouco estranha. Mas tem muita gente que fez isso. E é uma super dica. Super funciona. E essa é a dica número um da nossa série. Tá bom? Bom, já falei. Mas falo de novo. Compartilha esse vídeo. E até a próxima semana. Que eu dou a segunda dica. Um grande abraço.